E aí seus lindão, aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six E diz já, velho, se estamos voltando devagarzinho, tá rolando lá em Paris, o Major está dando uma né Aí ficou legal a partida, aí eu gostei Ah, e é o desafio que eu pedia Se eu ganhar essa partida vai ser o melhor vídeo de Rainbow Six da história Apesar que Agora entrou meu time, beleza, um round sozinho, um round só sozinho Vai dar, vai dar tranquilo, mas eu vou me esforçar porque é 1x4, dá Será? Os caras vão trollar, eu tenho certeza que eles vão trollar Tá, beleza, o objetivo tá provavelmente em cima Eles vão trollar e eles vão começar a sair do mapa Nossa, vou ficar muito tempo aqui porque eu sou de uma drone Então, vamos pensar do seguinte Eles vão trollar, eles vão começar a sair do bomba e tal Vão tentar marotar, provavelmente vai vir todo mundo só de pistolinha Vai ser algum meme nesse estilo Eu não posso enrolar muito pro meu time não ir embora Então vamos concentrar, jogar direitinho Permissão pro combate Eu vou voltar Calma Calma Eu falei que eles iam trollar, mano. Foi noite na trollagem, ou na marotagem burro e um na C4 imbecil, velho. Pra quê? Pra que time? Pra que time? Não precisa de time, não. Relaxa, mano. Patife está de volta, de volta, de volta. Mentira, eu não vou fazer mais nada, nem um round. Mas já valeu o vídeo, já deixa o like, deixa o comentário aí. O que vier desse vídeo daqui em diante é lucro, amigo. De verdade, eu preciso fazer mais alguma coisa? Eu não preciso, né? Eu vou de 12, vou de 20 de 12. Ah, agora já não importa mais, não importa mais. Mano, mano, isso foi irado. Confesso, se não foi irado. Eu sabia, é óbvio, é o modus operandi. Mano, é o modus operandi. Eu ainda me surpreendi que eles não foram de pistola. Mas a gente conseguiu, assim, né? Teve, obviamente, o acerto do... Não, você não precisa fazer mais nada, dane-se. Já garanti o vídeo, já deixa o seu like, já venha assistir o próximo daqui a pouco. Esse vídeo foi... Nossa, moleque. Tá maluco? Respect, mano. Respeita a história, pai. O maluco full trolladinho, é full trolladinho. Ai, meu Deus do céu, viu, mano? Ai, pessoal. Ai, às vezes a vida dá esses golpes na gente. A gente não espera, né? Tá, 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 tá. Tipo assim, é que, oficialmente, eu não preciso fazer mais nada. Eu vou ficar pelo bomba ali, eu vou ficar pelo bomba ali, eu não vou abusar, não. Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Vamos trollar também, né? Nossa, câmera da Val, que maneira. Deixa eu ver se ela é boa, essa câmera. Pior que é interessante, a câmera. Eita. Té, tchau. Eu não coloquei um choque, né? A Black ainda bem, porque senão o Tete ia ter... Tem que ter mais ali, hein, mano. Tem que ter mais ali, hein, mano. A Black ainda bem, porque senão o Tete ia ter... Tem que ter mais ali, hein, mano. Tem que ter mais ali, hein, tá, 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 tá. Tem que ter mais ali, hein, tá, 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 tá. Os inimigos estão protegendo o container. É hora de ir pra cima. Proteja o container biológico. O cara é que tem dois. Aliados eliminados. Ah, que merda. Quantas vidas será que ele ficou? Pior que nem apareceu, né? Porque foi a última kill. Eu devia ter seguido ele por baixo. Ah, que vacilo, velho. Porra. Pô, meu time também full troll, hein, mano? Na moral, eu sozinho garantia o bagulho. Se eu não tivesse de doze, teria dado bom. Ah, vamos lá. X de novo, vai. Porra, que merda, hein, mano? Ah, aquele round ali eu tava confiante, dava pra ganhar, velho. Eu devia ter puxado a pistolinha, mano. Ter desovado. Quando o maluco marcou ele da primeira vez, eu devia ter ganhado espaço e... Disparado, voltado, disparado, voltado. Tudo bem. Acontece. Vamos lá. Mais um roundzinho. Porra, eu sozinho ganhei. Eu com quatro caras mais no time perdi. Brincadeira isso, bicho. Vamos lá, vai. Esse cara, algum deles vai tentar trollar ainda. Eles tão fora de... Tchauzinho. Sem o ritmo da partida, sabe? Se a gente manter a cabeça no lugar, dificilmente a gente perde esse round aqui. Ah, mas eu fiquei triste, mano. Você que ia dar aquele ali. Muito azar. Peguei um cara com uma arma muito forte. Vou mandar o carrinho aqui no subsolo. O que acharam, hein? Tá no bar. Beleza. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Bar é isso mesmo? Acho que ele é bar, né? Eu acho que é bar. Tentei fugir. Tentei fugir. Tipo, eu dei as costas tipo assim. Oi, tô suave. Eu sou só um carrinho. Mano... Tá. Para, a gente pode dar uma... Dá pra entrar pela garagem, velho. Não é uma má ideia. Eu falo isso e morro, tá ali, ó. Puteiro também dá pra entrar. Acho que pela garagem é uma boa ideia, velho. Eu vou dar um toque pra eles. Ah, mano. Meu Deus! Você faz um round sozinho. O resto, você não faz nada, né, velho? Será que eu puxei bem a mira, mano? Nossa, que raiva, velho. Mexe muito sensível, né, mano? Muito delicadinha. Eu dei uma puxada boa, velho, quando ele apareceu no canto do olho ali. Boa. Nice claymory. Ai! Ai! Tem ninguém. Tem ninguém. Tem que olhar a cozinha. Ah, tá fechado já. Ganhamos. Costa. Costa mesmo. Ganhamos. Nice. Nice time! Porra, só faltava, né, velho? Ai, vamos concentrar, Patifão, porque você foi... Eu fiz um... Eu sou um cara de um round só, entendeu? Um cara de um round só. Concentrar que a gente leva esse daqui. Deixa eu dar aquela ajeitada no bigode. Sabe o que fiz assim, moleque? O bagulho fica louco. Se vocês forem fazer assim, o bagulho fica louco. Vamos puxar o dockzão. Vamos, vamos, vamos pegar, apelar. Porque se eu tivesse de dock nessa última, eu teria ganhado, velho. Sem, 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 sem... Sem exageros. Naquela última, né, que eu tava defendendo. Não nessa, na outra, né? Que eu vacilei lá, que eu quis brincar de escopeta. Mas se eu tivesse de dock, filho, era o inacerta. Vamos concentrar, posicionar bem. Dá pra até pegar um maluquinho marotano, vocês tão ligados, né? Hum, eu até já sei aonde. Vamos ver onde é o bombe. Dependendo de onde for o bombe, eu vou subir naquele quartinho, sabe? Vou ali, ó. Só um pixel, senhora. Só marcar. Ih, tá, ok. Vamos proteger o container biológico. Aqui não é o melhor dos lugares. Vamos fortificar aqui no fundo. E é o seguinte. Se não tiver até mais... Ó, eles vêm por aqui e tal. Aqui eles não tem visão desse campo. Então acho que vou fazer o seguinte. Vou dar um arame aqui. Um arame aqui. Beleza. Aí eu vou campar aqui, ó. Se qualquer coisa eu venho correndo pra cá e... Peguei ali, beleza. Não, amigo, sai daí. Não, pode deixar eles estourar, velho. Queria que eles travassem no meu arame. Que? Não entra ninguém aqui, não. Eita. Tão vindo na garagem já. Tão vindo na garagem já. Ô, louco. Preparando o sensor cardíaco. Preparando o sensor cardíaco. Nem fudendo, mano. Eu fiz... Eu fiz um round. Como que eu tirei só isso de vida do maluco? Não é possível. Mano, não é possível. Mano, não é possível isso, velho. Como que de dó que eu... Não, não é possível. Não é possível. Não lo creo. Não lo creo que esto está acontecendo. Pelo menos a gente está pegando ataque. Todo mundo atacando ganhou, inclusive eu sozinho, né? Ah, meu Deus do céu, velho. Não vou insistir gesto, mano. Não é possível isso, velho. Nossa senhora. Era para ser a maior partidinha fácil do cacete. Porque o ponto que era para eu perder, eu ganhei. Aí todos... Não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Vamos concentrar, vai. Você precisa dar um container biológico mais gostoso da gente pegar também, né? O joguinho. Nem vou lá embaixo. Eu vou nesse aqui de cima direto, pela janela. Apesar que já teria fortificado aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí embaixo. Ah, não. Aqui, ó. Ah, que saco. Não deu para pegar. Bom trabalho. Vamos lá. Marcaram. O que importa. Beleza. Bom, esse ponto aqui, antigamente, quando a gente usou o salsapão e tal, era mais fácil de atacar. Agora não é tão fácil. Mas é assim que a gente consegue dar uma circulada e uma boa marcada ali antes de fazer qualquer coisa. E isso que eu ia falar. Vamos para a entrada por aqui, então. Não custa, né? Olha, mano. 24 de vida, velho. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Ah, mano. Nem fudendo, velho. Defenda o container biológico. Sobrevivente. Suspedir a proteção da sala. Não. Boa. Ah, não. Tá cego, tá cego. Uh, não acredito, velho. Tô passando até mal. Não acredito que você foi tão tenso. Se você gostou, deixa o seu like. Tem mais. Muito obrigado por ter dito até aqui. Um beijo. Até a próxima. E tchau.